E aí gente, beleza? Aqui é o João, e hoje a gente vai continuar aqui nessa série de Pokémon Roan Adventures, meu celular travando um pouco, tá, um pouquinho só, tirando no Mario Kart Tour, aí ele trava muito mesmo, tá, então a equipe tá assim, os pokémons evoluíram, eu nem gravei porque alguma hora eles iam evoluir, então nem adiantava, eu já bateria com o pessoal daqui, então agora é só matar o... Eu esqueci o nome dele, e eu deixei os pokémons errados na frente, é, eu deixei, é o Yon então, né? Beleza, dá um body, né, pra não acontecer nada, agora troca pro Swampert, que ele que vai derrotar esse ginásio por causa do Mud Shot, e também porque ele é tipo, é, solo, aí ele não é afetado pelos pokémons, então não faz, tá, é Quagsire, não entendi até agora porque ele tem um Quagsire, velho, um pokémon tipo, 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 ground e água, no ginásio, no ginásio do tipo elétrico, será que tem que dar um batalha, sabe, caramba, boa, GG, agora tem a segunda batalha contra ele, é meio que um segundo round, Então eu vou dar um Toxic aqui e um Saibinha ali, olha, deu bastante até, beleza, Toxic e... Não, Toxic não, é, vamos dar um Body Slam, já tô paralisado mesmo, então talvez ele nem, talvez ele nem bata ali, ah, aí bateu, suave, peraí, 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 suave de Body Slam ali, e aí, beleza, beleza, morreu, agora só falta o Golem, GG, matamos ele, esqueci o nome dele já, mano, é... Ah, não sei lá, não quero nem saber, tá, é, galera, eu provavelmente já vou dar uma prioridade assim no canal pra Pokémon Blue Stars 2, porque... Eu esqueci de pegar um Pokémon pra dar Rock Smash, é, tem que dar mais prioridade pra Blue Stars 2 porque lançou Pokémon Verde Musgo, eu quero muito fazer série desse jogo, Que tão falando que o jogo é muito bom mesmo, tipo, é perfeito, mano, um dos melhores, um dos melhores que estão dizendo que é... Aí, melhor, se você jogou aí quando eu estiver fazendo série, se eu estiver fazendo série, aí vocês podem me ajudar a zerar, porque, né, até agora eu não tenho nenhuma sériezinha completa, Eu quero tentar fazer a primeira, se eu conseguir fazer a primeira série completa de Verde Musgo, eu vou agradecer bastante. Agora sim que achar um Pokémon que aprenda o... Rock Smash, acho que Nidoran aprende. Tá bom, não é mais doido, não é só pra... Falar que deu algum ataque, né? Droga. O Molu não me ajudou agora. É, eu vou caçar um Pokémon, peraí. Tá bom, ele aprende, mas eu não entendi até agora, eu não entendi ainda porque ele morreu. Não entendi, eu capturei ele com o Yang e ele morreu quando entrou na Pokébola. Que estranho, velho. Tá, né, eu fingi que não aconteceu nada. Então, como eu tava falando, eu tento dar uma prioridade pra Bluestar 2 pra terminar rápido aquela série. Pra começar a Verde Musgo, e depois eu acho que vou mudar, é... Deixa eu fazer mais uma mudança no canal, tipo, deixar uma série só por vez. Porque se não pode lançar um jogo, aí dependendo eu faço duas séries, se vocês quiserem muito mesmo. Tá, então, vamos dar um Sludge e um Psybeam. Tá, beleza, eu pulo. Street, cara, o que o Street faz? Até hoje eu não entendo, acho que ele diminuiu a defesa, se não me engano. Sabiam que o Alakazan e o Swampert eram pra ter uma sincronia perfeita de níveis? Mas vocês adivinham o que eu fiz? Eu deixei o Swampert morrer. Aí, eita, eu não posso substituir? Beleza, então, beleza. Eles estavam em perfeita sincronia, tipo, se um upava, o outro também upava. Mas aí, o que eu fiz? Eu dei Bide e o Swampert morreu. É, é triste o que aconteceu, ele nem deu um layout essa anidorina. Então, é só pra, como pode, não sei, é... Só pra, é... HM Boy, HM Girl, pra ser mais exato. Tá? Beleza, Mudwater. Mudwater é bom, tira o Bubble Beam ou... Bubble Beam mesmo, vai, Bubble Beam. Bubble Beam, Bubble Beam, Bubble Beam. Isso me confunde às vezes. Vai, morre, morre, isso morreu, boa. Tá bom, é, agora eu vou deixar um pouquinho... É, não, eu vou deixar assim mesmo, na frente. Sei que ele tá morrendo, mas tá suave ainda. Tá bom, é, mano, eu vou cortar essa batalha. Chegamos nessa caverna aqui, que eu já esqueci o nome. E vamos só passar ela, hein, vou lutar com os Pokémon aqui. Aí, acho que vai ter uma Firestone aí, do lado. Atrás, ah, sei lá. Riktang, olha. Ó, não tem aquela batalha aqui. Olha, passei do cara. Caraca. Dribblei, mano. Meu nome agora é Ronaldinho Gaúcho. GG. Sou uma lenda. Melhor jogador de futebol de todos os tempos. Esse é o verdadeiro rei? Mentira. Ele ainda é rei, mas ele é o melhor de todos. Na minha opinião, ele foi a lenda. Foi o melhor jogador de futebol que eu vi jogando. Tipo, pra mim, ele tem tudo pra ser o melhor jogador de todos os tempos. Pra ser considerado o melhor. Tá bom, ele jogou muito, mano. Vamos parar de falar de futebol. E voltar aqui pra falar do jogo. Tá bom, vamos colocar o Alakazan aqui na frente. Saibinho. Beleza, o Alakazan nível 41 já. Nossa, mano. Nem parece que a gente começou a série, tipo, recentemente. Nem lembro mais em que episódio tá. Mas deve ser bem pouco ainda. Deve ser o que? Episódio 5? Sei lá. Tá, vibrava. Por que ele não vibra mais, mano? Isso é louco, velho. Piada. Ria. Isso é humor. Tá bom, fingi que é humor, né? Tá bom, Confusion. Olha, mano. Tirou praticamente metade da minha vida. Filha da mãe. Pode helping hand, mano. Esse tag é o mais inútil que tem, né, mano? Sinceramente. Eu nunca vi ninguém usando competitivo, por exemplo, isso, velho. Sério. Você conhece alguém que usa helping hand todo dia, toda hora que vai batalhar? Por favor, eu quero conhecer essa pessoa. E Gligar. Tem Gligar aqui. Vou capturar. Eu sei que eu já tenho Pokémon, tipo, Ground, mas... Eu vou ver se ele vier com uma nature boa. Eu já coloco no layout, que ele vai estar na equipe. Mas... Não. Melhor não. Que ele não evolui. Na verdade. Esqueci que ele não pode evoluir nessa... Nessa versão que esse jogo. Só vai estar na terceira geração, se você não sabe, tá? E os Pokémons de Alola. Se tivesse a quarta geração, nossa, velho, ia ser muito da hora. Ou pelo menos eu sei que os Pokémons de ruim ganham a evolução, sabe? Tá bom. É... Agora vamos aqui pra baixo. Eu vou pular essa parte inteira aqui, então... Beleza. Chegamos nessa caverna aqui. Eu não sei porque, mas ela brilha. Tá bom. Zubat nível 37 já, hein, mano? Ah, deu main look, velho. Vai se ferrar, mano. Será um Zubat. Eu não queria te matar, mas você me obrigou, literalmente. Quero matar ou morrer. Então, bora esse zumbi de novo. Ah, filha da mãe. Eu vou deixar o Alakazan na frente. Quero nem saber, mano. Esse Zubat chato, velho. Nossa, vai ficar assim pra sempre aí. Boa. Tá, vou deixar aqui o Alakazan na frente, né? Porque senão... Eles vão ficar me matando toda hora. Tá. Aí é o Team Aqua brigando com o Team Lagma. Ou esse verso, sei lá. Tá bom. É... Eu não sei porque esse aqui é um brigando tanto, velho. Mentira. Um quer inundar o mundo e o... Os dois são meio psicopatas, mas... É. Esses são dois psicopatas mesmo. Não tenho o que falar. Tá bom. Nossa, veio algum helicóptero aqui. Eu não sei se é um helicóptero ou um avião. Não sei dizer pelo barulho. Olha, achamos uma pedra lunar. Beleza, então. Não. Pode capturar as bat, não, mano. Sabendo que nem ia dar porque é uma batalhinha dupla. Tá bom. É... Graças a Deus saí dessa caverna. Caverna chata do caramba. Mas sabe por que eu não estou afim de lutar hoje? Estou afim de lutar? Estou afim de terminar o episódio? Caramba, mano. É impressão minha? Ou... Ah, não. É a área em cima. Deixa. Tá bom. Agora vamos aqui pelo outro lado pra voltar pra aquela cidade. E... Passar desse monte de Whopper chato. Tá, é... Nossa, eu lembro... Eu lembro que no começo eu tava sofrendo pra ganhar desses Whoppers, mano. Eu não lembro... É... É, eu tava sofrendo pra caramba pra ganhar deles. Tá bom. É... É... Vamos aqui pra cima. Farfetch? Caramba, mano. Não lembrava que tinha ele. Tá bom. Agora vamos dar o Rock Smash aqui, né? Pra... Pro... Cara... É... Voltar com a esposa dele. Ou namorada, sei lá. Ou talvez... Friendzone. Pode ser Friendzone, mano. Nunca... Nunca se sabe. As vezes podem ser irmãos, pais, filhas... Sei lá. Mas provavelmente são namorados. Então... Eu vou... Eu vou... É... Pra lavar o Reed. E... Deixa eu ver se tem tempo. Não. Eu vou... Aí no próximo episódio eu vou... Continuar, né? Vou fazer o ginásio. Batalhar contra o ginásio. Beleza. Ah, é. Não é... Pra passar... Não é pra ir pro ginásio. Ainda não. É. Tem que matar a equipe Magma ali em cima. Tem... Ah, uma batalha. Tá bom. Stantler. É... Sai bem. Mata? Não. Ainda não. Tá. Beleza. Nível 42. Nível 30. Só que eu não vou usar. Então... Eu não sei que... Não sei como reagir. Então... Caramba, como é que ele... Mano, eu me pergunto. Como é que ele desvia do surf, velho? Tem que dar um pulaço pra desviar do surf, né mano? Então eu vou ganhar... Eu vou cortar até chegar a parte lá do Maxi. Então... Vou cortar aqui agora. Beleza. Tamo aqui na frente dele. Agora é só... Fala com ele que a gente batalha e depois pega o meteorito e tudo mais, sabe? Beleza. Ele tá com o Crobat. É... Mudwater que eu já vou morrer, então... Quer saber? Ele vai dar um ataque. Vou usar a Nidorina só pra trocar o Pokémon mesmo. Deixar ela morrer. E talvez dê um ataquezinho, né? E... Não, nem adianta. É... Vai então o Alakazam. Sai Bin. Não matou. Mas agora vai matar, eu acho. Eu creio que mate. Tá bom. Calma em mind então, né? Porque provavelmente ele vai... Usar mais poção aí. Boa! Beleza. Camerupt. É... Vou tentar matar com o Alakazam mesmo. Camerupt... Camerupt Shiny, né? Só pra me deixar... Vontade de chorar mesmo. Tá? Agora eu... Esqueci... Mano, eu sempre confundo o Art com o Maxi, velho. Mas aí o Art apareceu. Tá bom. É então... Se eu vou chegar em Lava Read... Resumindo, eu vou ali pra baixo. E... É... Só ali pra baixo mesmo. Olha, dois números. Meu Deus. Tá bom. É... Pegar esse item aqui, né? Não... Nada me impede. Tá bom. Cara, mano. Não tem muito treinador por aqui, não? Eu ia jurar que tinha bastante treinador, mano. Tá bom. Até agora eu vi um treinador que quase batalhou comigo. Tá bom. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar no gostei. E é isso. Eu sou o João G. E até o próximo vídeo.